Eis que um cadeirante cai pouco antes de entrar no ônibus. Jesus, eu... Você não vai ousar, né? Você não seria capaz, né? Fala sério. O meu amigo. Cara, minha mãe se separou do meu pai. Eu tô triste. Eu... Cargo de padrasto desbloqueado. Criança, depois de tentar subir no guarda-roupa pra pegar uma coisa que a mãe escondeu. Segura! Nunca acaba bem. A mãe fala. Filho, você vai sair nessa chuva? Eu... Não, eu vou esperar a próxima. Mamãe com um cabo de vassoura instantaneamente. Foi nesse dia que ela marcou as minhas costas eternamente. Eu não consigo hackear o Banco do Brasil pra colocar um bilhão de reais na conta do meu pai. O meu pai. Pra jogar você é bom, né? O jogar tu sabe. Quando ele estiver velho, ele para com esse negócio de anime. Eu, velho. Se liga nesse novo filtro do Instagram. Quando ele ficar velho, ele para com essas coisas de anime. Eu. Essa cena é épica, tá? Vale a pena ver toda vez que ela passar. Eu entrando na sala da prova desesperado com duas horas de sono, uma caneta emprestada e um sonho. Ou eu vou copiar do Juninho, ou eu vou ter que usar a inteligência que eu acumulei durante todos esses anos. Mano, já é impressionante que a mulher consiga ter pegado a bolinha no ar. Mas é mais impressionante ainda, um bebê conseguir dar uma tacada de golfe. O que é isso? Eu tentando segurar o meu riso enquanto meu amigo tá casualmente falando sobre a mina que ele tá dando ideia no Insta. Sou eu. Sou eu a mina. É um gado leigo. É burro demais. Moço, você trabalha aqui? Não, não. Trabalho não. Quantos Michael Jacksons são necessários pra trocar uma lâmpada? Sei, quantos? Apenas um! Aula de matemática. Ah, soninho, né? Aula de educação física. Vamos lá, minha tropa. Hora do show. Eu, de 9 anos, tentando juntar dois imãs na escola. Tá, mas e se você acordasse igual a sua foto do perfil? Cê é louco? Eu ia ser o Scano Hokage. E você, comenta aí quem você seria. Eu ia exalar energia, tá? Te acertaram na barriga com essa bola. Cê é louco? Essa doía demais, tá? Além de deixar vermelho, ficava a marca certinho da bola. O DJ fala... Agora um grito de todos os solteiros! O meu amigo que terminou recentemente... A força de um corno. Ele tá me vendo atravessar a rua. Ele não é doido? Eu que não tava vendo e sou meio doido. Menos um. Menos um. Não cai nesse papinho, não. O psicólogo fala... Tente jogar menos, já que isso te estressa. Eu... É coisa, eu faço qualquer coisa. Quer jogar, mano? Tamo te esperando. Como é que é o papinho? Tem uma vaga, a gente precisa de você. Já era! Mano, não bota a cara, eles têm sniper. Que nada, eles são ru... Que é outra! Quando eu tô andando pro ponto e o meu meio de transporte passa por mim... Vai, doidão! Dá tempo! Só um aluno tirou zero na prova, mas eu não vou falar quem. Como o professor olha pra mim enquanto ele fala isso... Eu não irei dizer quem foi. Tu fez 18 anos, por que tu não tirou a carta de carro ao invés de comprar um PC? Olha, não tenho que explicar os meus motivos. Você pode pensar o que quiser. Vale muito mais a pena um PC. Fala sério! Sim, gatinho. Eu queria te levar pra casa. Pena que a minha mãe não deixa. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo. Eu posto uma foto. A minha namorada. Tá bonitinho, amor! Os meus amigos. Gostou, você tá gigante, hein? Ui! Eu tô maravilhando e delícia. Se eu fosse mulher, eu te dava. Tá monstro, irmão. Nem guindade. A aula acabou e agora é hora de ir pra casa. Os introvertidos. Uhul! Lili cantou a liberdade. Os extrovertidos. Calma aí. Agora eu vou ter que voltar pra casa. Aqui tava tão legal. Já perceberam que os primeiros 18 anos da nossa vida são uma versão beta. E aí depois a gente tem que pagar pra viver. Mano, como eu nunca pensei nisso. Cadê esse moleque? Certeza que ele tá me traindo. Eu modificando o PC. Ei, Thiago. Se ligue, Thiago. Eu vou ter começado. Ai, eu vou tirar. Que isso? Ele deve tá com outra agora. Eu e os mano, às três da manhã. Vai, Juninho. A dancinha ficou sincronizada agora aqui no Roblox. Pega. O Gojo é o mó fofinho dançando, mané. São três horas da manhã e você quer ir dormir. O seu gato que encontrou outro gato no telhado da casa. Finalmente. Um oponente digno. Nossa batalha será mais do que lendária. Vai começar a maior guerra do mundo. Bem na hora que eu quero dormir. A professora fala. Você não vai chegar a lugar algum falando mentiras. Eu sonhando em ser político. Sabe de nada, inocente. Aquele momento que dois pro players se encontram na partida. Modo insano desbloqueado. Os meninos que pegam geral na escola. Só as carniça. O meu amigo que nunca nem encostou numa menina. O moleque é brabo, tá? Eu vejo uma criança chorando na estrada à noite. Eu falo o que foi, garotinha. Ela. Você pode me ver? Eu. Como é que é? Como é que é o papinho? Eu sento na frente do banco do carro. Uber. Eu só levo atrás. Que papi é esse, doidão? Que papi é esse? Todos da minha idade, ocupados com namoros, términos, Enem. E eu aqui tentando descobrir como que acorda cedo. Melhor dormir o dia todo. Não tem jeito. Eu chego em casa no Natal com uma namorada. A minha família. Não é possível. Eu estou presenciando isso mesmo. Impossível. Eu percebendo que posso pedir dinheiro pra minha avó com Alzheimer. A cada cinco minutos. Bug do dinheiro infinito. Na vida real. Chapéus de palha. Onde estará o Zoro? O Zoro. Ih, mané. O Zoro se perdeu no GTA San Andreas. Ih, tão maluco fogou com ele. Muita pelão. Por que você tá tão quieto? O que tá na sua cabeça? Eu. Não existe nenhuma abertura atualmente melhor que essa. Olha isso. Ô filho, vê se não pega todas as meninas da festa, tá? Vou tentar, mãe. Vou tentar. Não precisa ter medo, cara. Ela não vai te machucar. Talvez um pouco de dor nas costas. Mas não se preocupa com isso. Será que eu consigo o shape do Broly, mano? Se quiser sim, mano. Se quiser sim, mano. Se quiser sim, né? Se quiser sim, né? Tá ligado. Se quiser sim, né, rapaziada? Corta só as pontinhas, tá? O fela da mãe do barbeiro. O miserável nunca corta do jeito que eu quero. Como eu me sinto quando eu carrego as sacolas do mercado. Ora, ora, mamãe. Deixa com o seu filho mais forte. Deixa. Como eu olho pro mano depois dele falar Te vejo ano que vem. No dia 31 de dezembro. Hum, tanto dá pra comer diante, né? Hum. Eu termino com a minha namorada. Os meus amigos no chat dela. Fala pra gente o que que aconteceu, bebê. O que que houve, neném? Quer um apoio emocional, meu bebê? Sou uns talarico. Eu quando aquele amigo falta na escola. Não existe nada mais triste do que chegar na escola e o seu amigo, aquele único amigo que você conversa, não foi. Eu e o meu amigo ganhamos poderes. Ele fala, eu falo, haha, eu sou o mais forte. Ele, é, eu duvido. Eu duvido. O resto da conversa, vocês já sabem, né? E foi assim que a gente acabou exterminando quase toda a raça humana. 2014 foi há 10 anos atrás. Mano, a gente tá ficando velho e nem tá percebendo que o tempo tá passando voando. Eu e o meu mano na pior situação possível no game. Não, não. O meu fone de ouvido. Bora, juninho. As mulheres no frio. Ai, eu fiquei linda com esse casaco. Homens no frio. Tá menor, tá menor. Diminuiu. O meu amigo vendo que não dá pra tirar 14,9 na prova. Quer dizer que não dá pra passar de ano? Você gosta de água? Com certeza. Então você gosta 70% do meu corpo. Não. Você disse que gostava de água. Eu gosto de água potável. E não de esgoto. Esse não dorme em serviço. Eu depois de finalmente derrotar o chefão no jogo. Eu reiniciei o jogo 10 vezes. Achei fácil. O meu sorriso indo embora. Depois de eu acordar e ver as caixas de pizza no lixo. Não acredito que foram capaz. Não sobrou um mísero pedaço. É necessário talento pra crescer na vida. Garotas bonitas na internet. Ganhar vários likes assim. Acredita? Fácil, né? Num rodízio. Eu tô cheio. Eu não aguento má. O garçom. Pizza de chocolate com confeite. Eu. Ainda cabe mais uma. Você é tão quieto. Eu com o meu mano. Happy, happy, happy. Felicidade. Eu sozinho. Esse mundo nem faz sentido. Aquele garoto tímido. Quando ele se junta com o seu grupo de amigos. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É na menina. Ele é tímido. Até tu dá liberdade, tá? Moça do corpo dourado. Um acidente ocorre. As pessoas... Mas caramba, te atropelaram. Eu preciso mostrar isso pro segundo ano. Vira pra cá. Grava, grava, grava. Filma. O psicólogo. Bote toda a sua raiva pra fora. Eu. Foi nesse dia que eu me transformei no lendário super saiyajin. Festa em família acontecendo. O pai fala, coloca a música aí, filhão. A música que eu coloco. Sub-julgar, sub-verter. Todos os valores de volta ao início. Reduzir já, absorver. De novo e de novo. Repetir sim. A minha família. Que que é isso? Que música é essa? Eu. Que é o mundo nosso novo com medo. Segura o quê? Eu odeio os humanos do quê? Eu pedi o todo hipocrisia. Isso que é música de qualidade, tá? Cientistas agora conseguem transformar estresse em energia. Eu. Eu sozinho sou capaz de fornecer energia para todo o planeta. Nunca mais faltará luz. Eu e o meu amigo caímos em times diferentes na educação física. Ele sim é um adversário digno. A verdadeira guerra começa agora. Eu depois de chegar em casa do Fute. E perceber que eu não jogo mais como antigamente. Eu só queria voltar a ser o que era antes. É humilhante. Eu e o meu amigo indo para aquele hospício chamado escola. Todo dia a mesma coisa. Quando é que essa tortura vai acabar? O Andy sai. Os brinquedos automaticamente. Eu tentando controlar a raiva. Não dá. Não dá. Principalmente quando eu tô perdendo cinco seguidas no meu jogo favorito. Gata, o seu pai é pedreiro? Essa é velha, viu? Que cantada furada. Não é cantada. É que eu ia pedir para ele rebocar as paredes do quarto que você tira a foto. Oh yeah! Esse tem um coração pura maldade. A visita chega. A minha mãe abre o portão para ela. Eu... Cadê aquele dinheiro que você tá me devendo? Que dinheiro? Pensa que morar no meu coração é de graça? Chanei! Tranquilo como vem. Tranquilo como céu. Hum, hum. E rápido como relâmpago. Como é o seu cachorro? O meu cachorro. Qualquer ser vivo que pisa no quintal. Ele não tem nem chance. O que vamos fazer mais tarde na sexta? Você eu não sei, mas eu vou dormir. Amanhã tem treino. A minha porélica não vai. Responcada, meu Deus. Hum, o shape tá vindo, tá? O shape tá vindo. O vídeo acabou, mas presta atenção. Se inscreve e deixa o like pra ter mais vídeo, meu irmão. E sem complicação, deixo dois vídeos na sua tela como minha indicação. Tchau, tchau, tchau.